Vamos para mais um vídeo de informática. Se recentemente você adquiriu um notebook e percebeu que a entrada para cabo de rede dele é diferente da entrada que tem em notebooks mais antigos, ou até mesmo, se esse notebook não possui entrada para cabo de rede, mas você precisa de uma conexão com a internet via cabo, fique aqui comigo até o final que esse vídeo é para você. Há pouco tempo eu comprei esse notebook, porém ao tentar conectar o cabo de rede nele, eu notei uma diferença, a porta RJ45 dele possui uma tampa, ao abrir a tampa e tentar conectar o cabo eu vi que ele não entra com facilidade, eu fiquei com um pouco de receio, pois o meu outro notebook, que é um pouco mais antigo, a porta RJ45 dele não tem essa tampa e o cabo de rede é conectado e desconectado com facilidade, por isso eu fiquei com um pouco de receio e fui na internet dar uma verificada se outras pessoas já teriam tido essa dúvida. Pois bem, eu entrei na comunidade da Acer, que é a fabricante desse notebook, e vi que outras pessoas já teriam tido essa dúvida, inclusive teve uma pessoa que perguntou se ela podia quebrar essa tampa, e um voluntário da comunidade Acer respondeu para ele que não, que o fabricante colocou essa tampa aí por algum motivo, eu não sei se tem algum sensor conectado nela ou o que seja, porém no manual do notebook diz que a entrada RJ45 é essa mesmo. Então eu fiz o seguinte, com um dedo você abre a tampa e com os outros dedos você pressiona o cabo, aí você coloca mais pressão no cabo, porque se você colocar na tampa pode ser que ela quebre, e eu sei que dá um pouco de medo assim de início, mas você pode pressionar que o cabo vai ser conectado, beleza? Eu creio que se você seguir essas dicas, você não terá problema, você conseguirá conectar e desconectar o cabo RJ45 do seu notebook sem problemas, sempre que for necessário. E eu creio também que com o passar do tempo de uso, será mais fácil conectar e desconectar. Geralmente quando o produto é novo, costuma ser um pouco mais difícil mesmo. Agora passando para o próximo assunto, se o seu notebook não veio com uma entrada RJ45 e você precisa de uma conexão com a internet via cabo, uma das soluções que o mercado oferece é os adaptadores, que transformam uma entrada RJ45 em uma saída USB. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o nome de alguns adaptadores que tem no mercado, vou deixar também o link da página de venda de alguns deles. Na página de venda também terão algumas instruções de uso. Geralmente esses adaptadores são plug and play, ou seja, basta conectar no seu notebook e ele já passará a ter acesso à internet via cabo. Bom, e se você gostou desse vídeo, clique em gostei, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo com seus amigos em suas redes sociais, e caso tenha alguma dúvida ou alguma sugestão, deixe aqui nos comentários, pois isso também enriquece muito o canal. Até o próximo vídeo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho